Só quatro filhos, tenho quatro filhos. Não à toa os cabelos estão brancos. De uma formatura do meu filho mais novo, na escolinha, começou 10 horas da noite. E como eu acordo 3 horas da manhã pra estar no serviço, pra estar aqui na bandia às 4 e pouquinho, então eu não pude estar. Então foi um momento que eu pensei, puxa vida, eu queria estar ali. E ele no outro dia me perguntou, papai, por que você não foi? Porque meu maior orgulho como pai é poder passar um pouco do meu ensinamento pros meus filhos, pra fazer com que eles tenham uma vida um pouco mais suave do que a qual eu tive. Acho que eu penso muito nisso. Eu vou alertar meus filhos pra eles não fazerem isso, pra eles seguirem esse caminho. Porque eu acho que o grande lance de ser pai é isso, é você oferecer o melhor pro seu filho. Quando eu virei pai, eu senti, sabe o quê? O indescritível. E aí E aí E aí Obrigado.